Suave na nave, Monster! Hoje nós vamos falar sobre um paludário que nós fizemos principalmente com Dragonstone, mas nós vamos mostrar ele desde o começo. É uma série nova que está começando e se você quer saber como você pode fazer um layout bem elaborado para um terrário pequeno na sua casa, então acompanhe a gente. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Então aqui a gente ainda está no vidro e começando a pensar, a conversar sobre possibilidades, do que a gente vai fazer. Uma coisa que a gente quer é criar uma espécie de cascata com vários degraus. Então nós teremos algumas piscinas suspensas que vão cair a partir de uma fonte de água e essa água vai descer piscina por piscina até chegar na parte úmida do terrário. Aqui nós estamos calculando o comprimento da mangueira que nós vamos precisar para juntar a saída da água que vem da bomba até essa caixinha de acrílico que é onde nós colocaremos a filtragem biológica. A bomba vai ficar dentro de uma caixinha também de acrílico, só que um pouco maior, nesse canto direito inferior na parte que está mergulhada. É uma caixinha de acrílico vazada com vários furinhos onde vai lamperlon e a filtragem mecânica vai acontecer ali. A bomba vai puxar a água que vai passar pelos furos e ser direcionada pela mangueira até a caixinha de acrílico que vai ficar mais em cima com a mídia biológica. Então essa segunda caixinha de acrílico nós vamos fixar ela aqui com uma fita adesiva para poder colar o silicone. Ela vai ser fixada definitivamente com silicone. Lembrando que essa é a parte onde vai a mídia biológica. Nós resolvemos separar a parte onde vai a lã para a filtragem mecânica acontecer distante da parte biológica. Assim a gente mantém a mídia biológica sempre livre das possibilidades de acumular material orgânico. É claro que algum material orgânico vai ser acumulado ali mesmo porque a própria biologia, as próprias bactérias vão se fixar na mídia. Mas a gente vai evitar que entre outros materiais orgânicos que vão acabar precisando ser degradados por material por bactérias de degradação aqui nessa caixinha a gente quer apenas bactérias nitrificantes. Sendo assim, a gente fez bem separadamente para poder fazer a manutenção de forma separada. É só tirar a lã perlom do espaço ali do canto inferior direito. Vale a pena dizer aqui para você que esse paludário está sendo montado em parceria com o Chasco. Quem é o Chasco? O Chasco é um aquarista desses apaixonados pelo que faz. E esse projeto nós estamos pensando e elaborando em conjunto. O Chasco já fez vários terrários e você pode dar uma olhadinha no trabalho dele aqui através desse endereço de Instagram o arroba plantice. Vale a pena visitar, nós vamos deixar também na descrição do vídeo. Como você pode ver, a caixinha já está presa ali sem a fita adesiva porque o silicone já secou e simplesmente não precisamos mais da fita adesiva ela está ali fixa pelo silicone. E agora a gente vai começar a colocar as plataformas onde a água que vai sair ali do topo da caixinha de acrílico ela vai sair ali daquele topo e escorrer diretamente para essas pequenas plataformas. Mas além de fixar com o silicone nós vamos ter que colocar uma fita uma silver tape poderia ser uma fita adesiva também tanto faz como auxiliar porque o silicone enquanto ele não seca ele não segura e para segurar no local a gente vai precisar da ajuda dessa fita adesiva depois que o silicone secar aí a gente não precisa mais se preocupar basta retirar. Vamos adicionar aqui o segundo potinho na verdade gente o que que é essas plataforminhas redondas? A parte do fundo de um potinho de plástico qualquer então nós pegamos aqui alguns potes de plástico vazios cortamos a base dele e estamos fixando eles entre o vidro e a caixinha de forma a ser um degrau crescente de água de uma piscininha de água então vai sair da caixinha de acrílico cair no primeiro reservatório que vai cair depois no segundo reservatório e assim consecutivamente. Aqui a gente está fixando uma base onde nós vamos colocar uma plataforminha daquelas telas igual aquelas telas antigas que o pessoal usava em filtro de fundo fundo né o filtro com aquelas placas filtro de fundo biológico a gente vai usar uma plataforminha para colocar em cima uma colmeiazinha dessas com o objetivo de colocar algumas plantas imersas mas que fique fixa ali no local então é só uma plataforma mesmo para fixação posterior das plantas que eu imagino nós vamos usar entre esfagno educares talvez anúbias enfim ainda estamos pensando né no que que vai vai ser colocado ali aqui a gente acabou trocando qual plataforminha iria ficar na parte de baixo no segundo andar dos degraus e não adianta temos que esperar também então fizemos uma um suportezinho aqui uma improvisação para que tenha um suporte por baixo para que não caiga enquanto o silicone seca lembrando que para secar cada um desses silicones é praticamente horas tá então esse projeto levou bastante tempo para terminar então foram vários dias fazendo essa colagem esse é um novo dia nós já temos três plataformas bem fixadas e portanto podemos já tirar a fita adesiva olha só que legal agora a gente testa a plataforma em cima parece que vai dar tudo certo então estamos no finalmente dessa parte mais estrutural a gente ainda quer colocar mais um degrau de queda d'água embaixo desses três degraus aliás não são três né gente porque a borda o topo da caixinha de acrílico é o primeiro degrau de queda de água depois o segundo reservatório depois o terceiro reservatório depois o quarto reservatório e a gente ainda vai colocar mais um para que a água caia ali na linha da parte onde vai ter água onde o terrário vai ter a parte submersa então ainda falta um pouquinho ainda de trabalho para aí a gente começar a escapar tudo com rochas então vamos lá tentar fixar agora a última plataforma que vão ter duas saídas para queda d'água e essa plataforma então vai ter suas quedas d'água diretamente na lâmina d'água ou seja na superfície da parte submersa desse terrário da parte úmida desse terrário assim como nós fizemos com o terceiro degrau ou o quarto degrau como queira contar caso você considere a caixinha como degrau esse último degrau ele também precisa ser sustentado o peso é grande talvez a fita não se cure tão bem então a gente vai aqui colocar algum suporte por baixo que vai ficar ali até que a cola de silicone até que o silicone fique completamente seco agora nós colocamos a plataforma colmeia preta ali em cima da base e inserimos uma esponja para segurar o potezinho redondo vamos inserir mais umas esponjas para fixar e em breve muito em breve a gente vai começar a colocar as rochas as dragon stones como tudo ainda não está muito firme nós vamos reforçar o silicone é por isso também que nós estamos colocando essas esponjas e em breve nós vamos testar a queda d'água para saber se de fato o sistema todo está funcionando bem enquanto isso nós vamos dar uma limpada no fundo com essa toalha para tirar o excesso de sujeira e vamos continuar a confecção desse trabalho e agora a gente vai começar a estudar o posicionamento das rochas para fazer um layout que transmita um sentimento de grandiosidade a ideia é talvez uma encosta de uma montanha onde tenha uma nascente e essa água escorra morro abaixo então vamos começar a fazer esses estudos e conforme a gente for gostando do que a gente está vendo nós vamos também fixando as rochas no lugar começamos então a posicionar as rochas dragonstone também embaixo das plataformas ainda é só um estudo se realmente a gente gostar do que a gente está vendo nós vamos fixar enquanto o chas está fazendo ali o estudo na plataforma logo abaixo das partes arredondadas das plataformas arredondadas eu estou fixando a dragonstone que está embaixo da base quadrada e agora é rocha por rocha estudar todas as possibilidades e encontrar os melhores posicionamentos então começamos a escapar o nosso trabalho se você quer saber mais sobre o que a gente aprontou coloca aqui nos comentários vai ser um prazer poder responder para ti e se você está curtindo então mostra aí deixa o seu like para a gente poder ver que realmente esse é um assunto relevante olha eu já vou avisando que esse é um layout que vai peixe tá bom não é um simples terrário é um terrário com uma parte submersa então nós teremos uma parte que seria um aquário inclusive nós já temos na loja uma montagem enorme que é um aquário epaludário e se você quer saber mais sobre isso então fica ligado para aparecer aqui no cantinho da tela e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.